Música E esse pessoal, esse rapaz ajuda muito a gente sobre de pesca E aí a gente fez uma manifestação hoje, aconteceu por causa desses buracos aqui A gente fez uma manifestação hoje pra poder ter solução disso aí A gente pediu solução à prefeita Marliuda, recanto do barro branco, Marliuda, não mora cachorro não Tem eleitores que quando você precisa, você vai na porta da gente de cada um bater e pedir seu voto De noite isso aqui fica tudo apagado Passa muita criança de dia, de manhã, de tarde, de noite pra ir pro colégio Isso aqui tá um breu Os meninos ficam aqui esperando onde vocês, 7 horas da noite pra ir pro colégio Os ladrões saem de dentro do mato, levam a mochila, levam a celular Esses buracos aqui que é um perigo pras crianças atravessarem a rua aqui Eles deviam arriscado pegar uma senhora, um senhor, uma criança Então isso aqui tá inacreditável, um negócio desse Tá tudo errado Porque aqui ninguém liga pra gente não, não é prefeito que liga pra gente não Só liga pra eleição, a gente vai procurar aqui na eleição Viu? Agora minha filha vai fazer a proteção de uma pessoa muito querida Que a gente amamos muito ele, entendeu bem? E outra, e por causa dos nossos filhos e netos Que pega hoje daqui lotado, arriscado Aconteceu um grande acidente aqui Então eu tô chateada, tô irritada Porque a cor que pegou minha filha, entendeu bem? E ela é mãe de família, ela não é vagabunda nenhuma não Ela simplesmente tá protestando pelo direito dela Nós estamos agindo pelo nosso direito Pelo nosso direito Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca na mão A gente botou você pra trabalhar, Marlinda Queremos solução porque a gente tem filha Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca Marlinda, a gente não botou você aí pra ficar sentando essa boca